A forma de pensar sobre algo altera completamente os resultados que você irá produzir. Na psicologia positiva, eu lembro do Shanach Erkor falando que o nome disso é ponto de apoio. Se você mudar o ponto de apoio com o qual você vê uma situação, você consegue alterar os resultados que essa situação está causando para você. É complicado, entendeu o que eu estou falando ou não? Está dando para pegar? Se liga. Como que você tem lidado com os seus estudos? Como que você tem visto os seus estudos? Como uma tarefa tediosa ou como a oportunidade de crescer e se tornar mais inteligente e capaz? Estão entendendo? Cara, o cérebro humano é incrível. Para para pensar nisso. Como você tem lidado com os seus estudos? Como uma tarefa tediosa ou como a oportunidade de crescer e se tornar mais inteligente e capaz? Cara, se você mudar o seu ponto de apoio com relação a isso aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, se você mudar o seu ponto de apoio com relação a isso aqui, você vai mudar drasticamente os resultados que você está produzindo. Drasticamente. Você não precisa entender agora os mecanismos cerebrais e nem eu. A gente não precisa entender isso agora. Você só precisa entender que isso aqui é fato. Pegaram ou não essa ideia? Pegaram ou não essa ideia? Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí